E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje nós vamos aqui com mais um videozinho de Pokémon do CG Online. A gente tá aqui ainda no desafio do treinador, né? Realmente esse desafio do treinador é muita coisa que tem aqui pra fazer. Vamos ver como é que tá aqui a situação. Tá tudo longe, né? Essa panel PQ é difícil pra caramba de ganhar. Acho que é uma das melhores jogadoras que tem. A gente nunca jogou contra essa Kemi. Vamos jogar contra ela. E eu vou com meus profundezas ocultas, claro. Apesar que ela também tá no tipo água. Água e dark ela tem. Tô com normal e água. Eu vou comer profundezas ocultas, vai. Vamos ver o que vai dar. Nunca joguei contra ela. Vamos jogar pra ver o que dá, né? Realmente um personagem que eu nunca nem tinha visto, pra falar a verdade. Deixar carregar aqui, né? Esperar o loading desse jogo. O loading do jogo é sempre meio grandinho, né? Nossa, olha o tamanho da menina. A menina é mais baixa que não serve. Beleza, vamos lá. Agora é fácil. Vamos ver se vai ser tão fácil assim, filha. Vamos lá. É aquilo que eu falei. O loading do jogo é meio demorado, né? Mas fazer o quê? Também tá com o meu tablet, né? Aqui no meu tablet, não é o melhor tablet do mundo aí. Vejo agora, depois a gente fecheira que começa jogando. O bom que já começa tacando, né? Vamos ver o que a gente pegou aqui. Beleza, a gente pode começar a montar o nosso Pip-lup. Ela não tinha nenhum Pokémon Baller, por sério? Ok, vai lá. Deixa eu ver o que isso aqui faz. Chamar família é dois Pokémon Rascos ao Baralho e coloca no seu banco. Seguindo em Baralho é só... Ah, isso aqui é interessante chamar família. Por uma surpresa. Vocês também ficam... Ah, eu vou jogar ele na frente, que eu posso usar o chamar família pra começar a preparar a coisa no banco, né? Eu tenho uma Cintia. Então, é bom, né? Eu posso comprar seis cartas aí, mas eu não vou usar ela por enquanto. Porque eu perco a minha mão, né? Então, por enquanto eu não vou usar, porque a minha mão tá boa, por enquanto, né? Preciso colocar minha energia no Pip-lup, preciso colocar minha energia no Pip-lup aqui. Finaliza. Beleza. Então, eu pude comprar uma carta? Eu quero, sim, pra todas. Vou pegar três cartas, é isso? Oh, aí sim, hein? Aí sim. A gente não vai mexer na nossa mão aqui por enquanto. Por enquanto, assim, a gente não vai usar, né? Ela que começava, né? Tinha esquecido. Vou começar a encher de... De coisa. Trevor. Sandile. Vamos lá. Nossa. Beleza, minha vez de jogar, vou comprar uma carta. Nossa, eu tô cheio de coisa na mão boa, né? Eu não posso evoluir meu Pip-lup ainda, né? Não. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma carta de energia. Vou usar o Chamar Família, colocar dois Pokémon base no meu campo. Mas antes de usar, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui tá uma substituição, embaralhar. Ah, não quero nada que embaralhe por enquanto. Posso comprar duas cartas a mais. Posso comprar quatro cartas e comprar três cartas. Se eu tirar uma carta de energia da mão, eu vou comprar três cartas primeiro. Porque aí se vier uma energia a mais, eu posso usar na próxima. Nossa, já peguei um Impolion aqui. Vou jogar o Apon no banco, que já era um dos que eu ia jogar mesmo. Eu vou usar esse aqui. Vou usar o ataque de Chama Família. Eu vou pegar um Kyogre e vou pegar um Psyduck. Vem, Kyogre. Vem o Portal Shiny mesmo, não fez tanta diferença. E um Psyduck. Beleza. Já tenho mais dois Pokémon no meu banco, pelo menos. Beleza. Agora já posso começar a montar o Kyogre e o Psyduck também, se eu quiser. O Punho de Surpresa é um ataque bem legal também. Ele é interessante. Nossa, ela já tá com um Shkash já. Ele tira 60 e pode causar 60 de ponto dando a mais. Ele usou Amnésia e tira 20. O que mais pode fazer? O que aconteceu? Eu não vi o que aconteceu. Como não poderá usar esse ataque durante a próxima vez de jogar, seu oponente. Eu vou evoluir já o meu Pipelup. Beleza, evolui o Pipelup aí. Eu vou colocar já a energia no meu Pipelup para o Impolion. Eu não posso só chamar Família, é isso? É, eu não posso só chamar Família. Só que ele não tem energia suficiente para usar os outros. Isso aqui faz o quê? Eu vou colocar a mão na sua barra e eu coloco a sua mão. Não preciso disso por enquanto. Apesar que também chamar a minha família ia ser meio inútil, né? Eu vou começar a montar outro Pipelup aqui só para garantir também. Eu tô com o Impolion na mão. Eu não posso embaralhar nada na minha mão agora. Realmente, eu não posso embaralhar nada na minha mão agora. O que eu posso fazer é comprar quatro cartas, né? Eu vou comprar quatro cartas e ver o que que vem. Eu vou descartar a energia, porque aí eu pego mais duas a mais. E pegar quatro cartas aí, né? Opa, pego meu Golduck já. Ah, já pego meu outro Impolion aí sim. Eu posso evoluir o meu Aepon para o Aepon. O Aepon não é tão ruim assim. O segundo ataque dele tira duas energias e é um ataque bom. Eu posso evoluir meu Pissar daqui para o meu Golduck já, se eu quiser também. E finalizar a minha Jordada. Não tem muito o que fazer. Na próxima eu já vou ter o Impolion pronto. Amnésia de novo. Beleza, ele aguenta mais dois ainda. Tá, vou pegar uma carta aqui. Eu já posso pegar o meu Impolion aqui, beleza? Eu já tenho o Impolion pronto. Eu vou pegar um Pipelup aqui também. Já tenho o Pipelup pronto. Eu não posso... Eu tenho o Impolion, mas eu quero o outro ainda. E todas essas minhas cartas embaralham a mão, né? Isso aqui é besteira. Isso aqui eu não preciso agora. Eu não vou pegar para usar uma carta só. Não compensa, né? Não, eu nem ia pegar carta nenhuma, para falar a verdade. Eu posso trocar um... Eu já posso começar a usar o meu Impolion aqui. É. Eu vou usar isso aqui e já vou começar a usar o meu Impolion. Começar a tirar uns daninhos aí, né? Beleza, é como se fosse uma substituição aí. Começar a tirar um pouco de dano, já. Ele não é o Impolion. Eu vou vir recordar. É, vou usar a prisão de bolha, mas não... Porque o outro... Apesar que eu descarto toda a energia, só ia perder uma energia. O problema é se eu não pegar nenhuma energia no próximo aí, que é complicada. Eu não posso atacar. Hum, investida... Ei, o que foi? Coroa, ufa. Não sei o que ia fazer se desse cara, mas ainda bem que deu coroa. Ainda bem que eu tô montando hoje outro Impolion ali embaixo, porque ele já tirou bastante vida a minha. Deixa eu ver aqui o que esse aqui faz, só. Jogo moeda de cercar e você coloca 30 anos adicionais. Vixe, esse é forte, hein? Eu já vou montar o Impolion aqui. Beleza. Eu poderia já matar... Ele tem quanto de vida? Ah, eu já mato de qualquer jeito o que eu acho dele. Eu vou usar essa energia nesse outro Impolion aqui, que assim eu já tenho um Impolion pronto, caso o meu caia. E eu peguei a substituição, beleza. Essas outras cartas aqui eu não preciso usar. Eu não vou usar a Cíntia também, porque eu não quero embaralhar meu deck. Minha mão, minha mão. Eu ainda quero... Vai que eu preciso da substituição. Mas aqui não. A Lilith é uma carta boa, mas também... Não vai se fazer tanta diferença. Eu poderia embaralhar minha mão e pegar 6 cartas. Seria interessante. Ah, eu vou fazer isso, vai. Vamos fazer. Não tem problema, vai. Eu vou perder a Lilith e a substituição, mas não tem problema. São as únicas duas cartas que eu queria ali mesmo. Peguei outra Cíntia. Peguei bastante energia, então já estou de boa. Peguei bastante energia, estou de boa. Não posso colocar nenhuma energia, né? Coloquei nenhuma dessa. Então vamos atacar, acabar com o sketch dele já. Prisão de bolas. Vou usar esse mesmo. Beleza. Cai fora você. Já vou pegar um Pokémon aqui. Uma energia. Beleza. Tão bastante energia. Agora minha mão está boa, por enquanto. Eu vou começar a montar o Kyogre ou o Golduck ali embaixo. Pegou nada. Não pode nem me atacar também. Opa, peguei a minha substituição de novo. Eu vou começar a montar o meu... Vou começar a montar o meu Golduck. Será que o Apeon também seria interessante, né? Eu tenho que descartar a carta. Isso não é bom. Vamos lá. Você tem quanto de vida mesmo? Você tem 90 de vida. Olha, ela tem uma carta em inglês. Agora que eu vi que as cartas dela estão em inglês. Não, só tem uma carta em inglês no deck dela. Nossa, que engraçado. Vamos lá. Vamos usar... Apesar que eu posso... Ele tem quanto de vida? 90... O que que isso aqui faz? Deixa eu ver o que que é isso aqui. Vem, não abriu? Poxa, eu quero ver o que que é esse equipamento que faz. Eu quero engerir a sua mão. Um Pokémon que eu estou... Ah, custa 20 e tanto dele. Sabe o que eu vou fazer? Eu tenho bastante energia. Eu vou... Um dos Pokémon do banco. Então eu não vou matar o Mytiena aqui na frente. O que que ele tem no banco? Deixa eu dar uma olhada. Eu não posso voltar, né? Acho que eu vou tirar um do banco dele ali. Que eu estou com um pouco mais dos Pokémon do banco dele. Ou eu vou pro Mytiena. O Mytiena tem um negócio que ele tira 20 de dano, né? Ele recupera 20. Não sei o que eu faço. Eu vou usar a prisão de bolhas mesmo, vai? Vou tirar 90. Aí na próxima eu mato ele, se for o caso. Eu queria... Ele está com o Sandile. Eu só... Ah, não tem um aqui. É... Esse aqui que eu estou... Que eu estou... O que que você quer que ele fez? Faz? Acho que ele tem uma energia no Pokémon do meu oponente. Não, tem uma grande droga. Eu tenho um monte também. Não tem diferença nenhuma. Eu estou um pouco preocupado com esse Croc aqui, né? Esse balanço duplo dele ali é zoado. Eu estou achando... Eu vou matar o Croc-Croc dele primeiro. Eu vou... Eu vou colocar a minha energia no meu Impolion aqui embaixo. Não, ele... Ué, sumiu o Ener... Ah, tá. Ah, é aquele negócio que tirou a energia dele, tá? Beleza, coloca outra energia. Não tem problema. Achei estranho. Eu estava sem energia. Eu vou usar o ataque que eu tiro uma energia desse aqui. Mas eu vou matar aquele Croc-Croc dele ali. Que ele está... Eu posso escolher? Posso. Beleza. Ele está... Ele está me preocupando aí no futuro, né? É aquilo que eu falo. O meu estilo de jogo é jogar para o futuro. Vamos ver aqui o que eu pego. Bom... Se tiver energia, está de boa. Com a comunicação, né? Não é grande coisa. Porque o Maitina com um ataque eu já era ele. O que eu posso fazer? Acabar com o banco dele. Será que o banco dele também não vai fazer nenhuma diferença para mim, né? É aquilo de novo que eu fiz. Eu fiz uma baita estratégia de novo à toa, né? Uma carta só não usei. Eu compro duas cartas. Eu posso usar a Cintia, mas eu estou com bastante energia. Eu vou usar isso aqui para comprar quatro cartas só para comprar mesmo. Se vier uma energia, está bom. Beleza. A gente... Ah, uma floresta de viríndia aqui. Interessante. Eu vou colocar só por pôr, apesar que também não precisa. Lily não tem para que eu usar a Lily agora. Vou colocar uma energia nele. Óbvio, né? Vou acabar com o Maitina dele logo de uma vez. Porque não tem o que deixar essa Maitina mais ali. Em prisão de bolha já era. Cai fora. Beleza? Cai fora. Esse Impolion, ele é muito apelão, pessoal. Esse Impolion é uma carta muito apelona. Sério. É uma carta... Ela chega a ser roubada. Eu tenho certeza que vai... Vai ser proibida essa carta aí. Eu vou tirar ela. Porque ela é muito apelona. Com uma energia, você tira 80. Você pode tirar 100. Nossa, uma energia, você tira tudo. Vixe, agora que eu vi que ele evoluiu. Aí ferrou. Não, mas eu estou de boa. Realmente, eu estou bem de boa. O que esse aqui faz? A gente pode recuar. Nossa. Nem se eu usar substituição? Se eu usar substituição, pode, né? 14 dias de água dos Pokémon, tirar 130. Eu poderia já colocar... Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar uma energia nele. Eu vou usar o queda d'água ali. Só para tirar 130 dele de uma vez, já era. Que eu já ganho. Ela não tem nada no banco. Eu vou usar uma Cintia. Vamos fazer graça, vai. A gente vai ganhar de qualquer jeito. Vamos fazer graça. Vamos usar Cintia. Ah, beleza. Pode acabar com todas as cartas na minha mão. Não tem problema. Pessoal, eu vou fazer a Bceira se ele tiver alguma habilidade ou alguma coisa que eu não vi. É, mas eu peguei energia de novo. Minha mão está melhor que estava antes. Ah, beleza. Eu não preciso disso. Eu vou usar o queda d'água. Eu vou descartar toda a energia, mas já era. Eu vou tirar 130 de você só por graça mesmo. Ela não tem nada no banco. Eu não preciso me preocupar. Beleza. Ganhei de novo. Aquilo. Esses treinadores realmente são muito fáceis. Esse treinadorzinho. Eu quero ver no dia que eu for jogar contra a pessoa mesmo, de verdade. Aí vai ser complicado ganhar. Aí que vai ser complicado. Aí eu quero ver. Quem fez 550 de dano só. O crack foi meu em polion, como sempre. Número de coroa, nenhuma não ganhou moeda. Mas é isso aí, pessoal. Estou jogando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando que você mantém vídeo novo. Opa. Novas recompensas versus estão disponíveis. Aí sim, ó. Legal. O que aconteceu aqui? Recompensas versus. Ó, a gente agora pega tipo uns rainhos aqui. Quanto mais a gente pega, a gente pode pegar moeda. 30 rainhos, 50 moeda. Ó, interessante. A gente pode pegar até uma carta GX aqui. Se a gente pegar 30, 30, tem 15 dias. Legal. Realmente bem legal. Mas esse vídeo vai ficar... Isso talvez fique para outro vídeo, né? No mais, esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Se lembrando, toda semana tem vídeo novo, né? Isso aconteceu porque eu acabei aquela liga do versus, né? Agora que eu percebi. Realmente eu acabei a liga do versus, né? Interessante. Realmente bem interessante. Mas é isso aí, pessoal. Isso fica para outro vídeo. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. E falou!